A cidade de São Paulo, ela... No caso, nós estamos tentando mitigar a ação criminalística da cidade, né? A polícia, ela praticamente, embora ela esteja me caçando, ela simplesmente... Mesmo ela me caçando, eu tento sempre auxiliá-la, da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Assim, eu consigo fazer algumas das minhas ações de bom grado. Dentro da polícia, eu tenho informantes, né? Embora eu ache que ele esteja viajando, então ele não está na cidade, então vai ser um pouco mais complicado de tentarmos conseguir fazer alguma ação sem a vista grossa da polícia. No caso, a vista grossa dele. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira. O primeiro grupo vai ser o grupo de distração. Esse grupo de distração vai tentar tocar o rebu nas proximidades do aeroporto. Não do aeroporto daqui de baixo, mas o aeroporto lá do deserto. Entendeu? Tentem tocar o rebu lá. Praticamente, vocês vão precisar de carros rápidos. Ele era no porto perto da maconha ali. Caso a polícia vá, vocês conseguirem dar fuga. O nosso maior problema é a rota. O nosso maior problema é a rota. Eu estive andando pela cidade, já praticamente vendo as ações da rota e as suas mobilizações, e vi que praticamente eles não são fáceis de despistar. Durante esses dias, eu estava testando os carros contra mim, usando os carros que eu tenho contra os carros da polícia, e vi que alguns carros da polícia dá para despistar, outros praticamente são meio que impossíveis. O exemplo disso é o carro da rota. Ou seja, nós precisaremos de um bom piloto lá na questão da... para poder fazer isso. Cinco. Seriam, no caso, dois para servir de distração. Lá. No caso, tecnicamente, vocês não estariam dentro da ação da organização, enquanto que os cinco estariam aqui. Precisaria de dois só. Somente dois. Volto no Castelo e eu. Castelo e você. Ok. Vocês que farão as ações, peguem um carro rápido. Ok? Positivo. Peguem um carro rápido. Lá. E a gente encontra vocês quando? Então, o ponto, o negócio vai ser o seguinte, nós vamos levar o sequestrado para o local. A partir do momento que levarmos o sequestrado para o local, o Hampt vai levar o helicóptero até o segundo ponto de encontro. Enquanto que eu, mais um, que no caso vão ser cinco. Como vai ter mais um, serão seis. A gente pode acabar sendo preso também, né? Serão seis. Serão seis. Quatro vão no helicóptero. Quer dizer, três vão no helicóptero junto com o sequestrado. Entendeu? E os outros dois vão de carro. O negócio do carro vocês podem deixar comigo. Então, tá. Eu preferiria que fosse, na parte da... Para encontrar a vítima, o... O Hampt e o Castelo. Né? Eles dois, mais um. Enquanto um ia comigo no helicóptero para deixar no local. Por quê? Eu já tenho o contato do Castelo no meu telefone. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos mandar o contato do Castelo no meu telefone. Entendeu? Então, fica mais fácil para mim. Tá. Quem vai ser o piloto do carro onde o sequestrado vai estar? Eu posso ser o piloto. Você vai ser o piloto, Castelo? Isso. Posso dizer. Afronta contra as outras facções existentes, ao qual todo mundo tem ciência. Então, isso é bom a um certo ponto. Porque todo mundo vai estar de olho neles. Questão do... Disso, é isso. Então, o Castelo e o Hampt. Mas quem vai junto com eles? Vem ele aqui, o Shirozaki. Shirozaki. Tô tentando conectar. Quem vão ser os dois que vão para... Para... Para o deserto. Para tocar o Rebo. Esse é o Broad Discovery e o Otting. Pelo telefone. Vocês vão adicionar o contato do Hampt. Quando nós tivermos já a vítima, nós vamos levar até o local onde eles escolheram para poder fazer... Para poder manter a vítima. Ok? O resumo vai ser o seguinte. Eu vou fazer o resumo. Fala. Eu vou buscar o helicóptero. Hampt, Castela e o... Vamos sequestrar. E o Shirozaki? Vamos sequestrar. E o Shirozaki vão sequestrar. Enquanto isso, vocês vão estar fazendo o Rebo. Vocês vão estar tocando o Rebo na cidade. Correto? E caso a polícia chegue prenda a gente? Vocês vão estar atrapalhando? É um risco. É um risco. Eles vão estar ocupados. Eles vão estar ocupados. E a gente vai ganhar dinheiro e vai fazer a fita, que é o mais importante. Entendeu? É o risco. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando vocês... Quando a gente conseguir a vítima... Lembrando, quando a gente conseguir a vítima... A gente paga o advogado depois, galera. Não, quando a gente conseguir a vítima, vocês procuram... A gente vai estar em contato com vocês. A gente procura o... Vocês vão procurar o local bem escondido. Para a gente começar a fazer os pedidos. Enquanto eu e mais um vamos ficar na cidade para ter o contingente de cinco pessoas ainda mantendo o refém. Porque vão ter dois lá e ficar dois aqui. A partir do momento que nós ficarmos aqui, estamos fora do RP, vocês que estão lá no local, vocês já vão assumir o RP. Os dois que ficarem aqui vão estar tocando Rebo para a polícia vir atrás da gente. Entendeu? Ou seja, vai haver uma troca. Quem for tocar... Quem for fazer a distração na cidade vai ficar com o negócio do refém. E quem for ficar na cidade vai ficar tocando Rebo. O que vai acontecer? A partir do momento que... Eu não vou saber... Esse vai ser o legal. Eu não vou saber a localização de vocês. Assim, se eu for pego pela polícia, não tem como lhe durar vocês. Eu peguei o contato do Castela. Então, sou o Castela que vai saber onde eu estou. Tá. Você entendeu? Quando você levantar voo do helicóptero, você vai falar, levantei voo. Os caras que estão no deserto vão mandar o contato para você. Mas eu vou sequestrar a pessoa e vou esperar você avisar para ir lá para o helicóptero. Aí eu pego o helicóptero com a vítima. É isso? Não. Você vai até... Isso. Você vai até a vítima. Você é o único que vai estar com a vítima direto. Entendeu? Tá. A partir do momento que você estiver com... Você é o único que vai. Aí o que acontece? Como eles vão pegar o seu contato de telefone, eles vão mandar a localização para você. A partir do momento que eles mandarem a localização para você, só você vai saber onde eles estão. Quem vai ficar na cidade não vai saber a localização que eles escolheram. Entendeu? Eu acho que então a gente que vai sequestrar tem que estar com as armas legalizadas e com o carro legalizado porque se for enquadrado não tem nada de errado. Exatamente. Exatamente isso. E não entra... Mão na cabeça. Mão na cabeça, velho. Mão na cabeça. Não reaja, não. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Parou, 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 parou. É um sequestro. Deixa eu sair, deixa eu sair. Vou sair. Entra no carro aí, mano. Senão ela vai te matar. É um sequestro, é um sequestro. É um sequestro. Entra aí, mano. É um sequestro. Entra no carro. Entra no carro ali. Entra no carro ali. Isso, entra no carro. Bora, bora, porra. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Bora, é um sequestro. Caralho. Você tá algemado a partir de agora, beleza? Você tá algemado. Você não pode reagir, hein? Tomou seu celular. Não pode reagir, tá sem celular, tá sem nada, hein? Isso, a gente tomou seu celular, tomou tudo. Entra aí no carro, entra no carro. É um sequestro. Bora, bora. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Entra no carro aí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Entra, entra, entra. Marca aí e vem pra cá. SL. Marcado aí, galera. Marcado. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Fica quieto, porra. Fica quieto, porra. Vou estourar a sua cara. Amor da saída, amor da saída. É o seguinte, rapaz. Fica quieto aí, ó. Pega a Silvetep aí. Pega a Silvetep aí que eu vou tampar a boca desse filho da puta aqui. Já tampei a boca dele, já tampei já. Ele tá algemado, já tirei o celular dele, já tirei todos os sistemas de comunicação dele. Aí, rapaz, fica quietinho aí atrás. Mas, a gente só vai exigir uma coisa. O dinheiro do resgate, beleza? Já tá anunciado já e acabou. Fica quieto. Desce do carro aí, filha da puta, antes que eu estoure a sua cara. Vai aí, ô, chorão. Desce aí, mano. Vai que você vai sair vivo. Se você colaborar, ninguém vai suar você, não, mano. Pode ficar tranquilo, cara. Depois eu compro uma cueca nova pra você ainda. Vambora. Joga ele aqui por cima, joga ele aqui por cima. Ó, tô te arrastando aqui, vem comigo. Vem comigo. Ó, tô quebrando o seu GPS, tô quebrando qualquer rastreador. Seus mãos estão amarradas, então você não consegue fazer ligação. Seus pés também, vem comigo. Tô te arrastando. É como se eu estivesse te carregando no colo aqui, ó. Aqui, cara, vem cá, vem cá, vem cá. Como se eu estivesse te arrastando. Vem. Tô dando um retorno, tô falando pelo chat. Tô saindo da RP aqui, peraí que a minha mãe chegou aqui. Tranquilo, peraí, só entra no helicóptero ali. Só entra no helicóptero, vai lá. Ô, mas bate não, mãe. Entra no helicóptero ali, velho. Bora, filha da puta. Entra na porra do helicóptero, caralho. Tá. Vocês vão pra lá. Entra todo mundo aí dentro do helicóptero. Quem sobrar vai ficar comigo. Quem sobrar vai ficar comigo. Aí, bora. Bora. De barco, hein. Tá marcado. Tá, agora a gente vai se esconder. É, só não tentar fazer mais legal. É, só vou na moral aqui. Chamo de crime organizado. Isso sim. Tô cara na costela do maluco. O local tá limpo aqui. Cala a boca aí, malandro. Cala a boca aí, malandragem. Tu quer tomar uma chuchada, rapá? Você sabe qual é o lugar mais sensível do corpo? Vai ser bem naquele lugar, mano. Olha que eu tô com o alfinete aqui especial, cara. Melhor tu cala a boca, mané. Melhor tu cala a boca, rapaz. Bom, vamos lá. Vocês vão levar. Quando vocês chegarem no local, vocês fiquem aí. Não deem tiro em ninguém. Não fica amedrontando dando tiro. Que... Pra te chamar atenção. Fica quietinho. Aí eu vou ligar pra polícia. Eu vou ligar pra polícia. Aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui embaixo, pode descer. O problema é o pouso agora, pera aí. Cuidado com o poste. Segura o H. Ah, não. Tu não tem H no controle. É, fudeu. Não, vou ser devagar. Cuidado, cuidado. Centraliza. Quando você estiver retinho, aí você pousa. Aí não, aí não. Pode ficar tranquilo. Vou devagar, sim. Galera que quiser vem em primeira pessoa. Vai ficar top depois. Aí não, Hampt. Aí... Mano, eu tô indo pra frente, filho. Eu quero te ensinar, eu supir. Pode ficar tranquilo. Hampt. Eu convio o Hampt no helicópter. Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Vai dar certo. Fora da RPQ, ô. Só reclame depois que der merda. Não reclamem antes. Não, aqui pode ficar tranquilo. Pra mim, esse cara tá blefando. Falando que a mãe dele tá lá, não sei o que tem. Não, mas indiferente. Fica quieto aí, rapaz. Cuidado, cuidado, cuidado. Vem que apotar. Ah, explodiu. Ah, mas eu falei pra vocês descer, mano. O bagulho eu usei certinho, mas o chão é virado. E aí, eu falei pra vocês descer. E aí, eu falei pra vocês descer.